Eu nasci pra te amar Volta a te amar Volta a te amar Só pra te amar, amarei de peito A sorte me escolheu quando conheci você De amor eu sou sofrido que você quis acolher Me senti muito à vontade do lugar mais bonito Me liguei no seu jeitinho, nesse seu lindo sorriso Me tratou como um rei, me fez sentir um gigante Num castelo de estrelas, você é o diamante Desse sonho de amor, não quero mais despertar Vou cantar milhões de vezes eu nasci Pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar, amar, oh baby baby Esse amor que me transforma, que me deixa assim tão leve Quanto mais me alimenta, mais o meu coração perde Eu mergulho nesse mar de carinho e conforto Me almoço nesse mel, me espalho em teu corpo É real tudo que digo quando narro nosso amor Tão real quanto a rosa que se entrega ao beijapô Agora é nossa rotina, um ao outro adorar E cantar nasci bem alto, eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Eu nasci pra eu te amar Só pra te amar Só pra te amar Você faz também pra mim Esse amor nunca vai chegar ao fim E vou viver E vou viver E vou viver Pra te amar Eu te amo Te amo Te amo Com o meu amor eu amo Eu nasci pra te amar Te amar Eu nasci pra eu te amar Só pra te amar Eu nasci pra te amar Eu nasci pra eu te amar Eu nasci pra eu te amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.